Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra contar pra vocês 10 coisas que toda mulher gorda já tá cansada de ouvir E eu espero que vocês gostem Nossa Ana Luísa, seu rosto é tão bonito Seu rosto é tão bonito Gente, eu entendo que por trás disso, a tia que fala isso, ela tem uma boa intenção, sabe? O fundo é uma boa intenção Ela quer te elogiar e ela acha que o padrão magro é que é o bonito Então ela não vai elogiar seu corpo, sabe? Ela vai elogiar o seu rosto Mas cara, isso é muito preconceituoso, é muito preconceito enrustido, sabe? Tipo, meu corpo também é bonito, eu acho meu corpo bonito Você também tem que achar o seu bonito E se não achar, procure mudar por você Não porque a tia tá falando que só o seu rosto é bonito E ai gente, cansei Ai Ana Luísa, você tem que emagrecer, sabe? Por saúde mesmo, sabe? A pessoa já acha que é o Drauzio Varela, né? Pra querer falar da minha saúde, né? Vamos ver, né? Querida, querida, não é você que paga meu plano de saúde, né? Minha saúde, gente, tá em dia, tá tudo certo, tudo incrível, maravilhoso Eu só estou lá em cima do peso, mas tá incrível, tá maravilhoso Os âmbitos de saúde bombando, incrível Agora pergunta pra magra se ela tem que engordar por causa da saúde Se ela tem que mudar por causa da saúde Você pergunta da saúde da magra ou só da gorda Porque a gorda não quer não é saudável, nossa senhora, a gorda não é saudável não Ai gente Ninguém vira pra pessoa desconhecida do nada, assim, para no meio da rua e fala assim Aqui, você precisa emagrecer, é sua saúde, hein? Olha a sua saúde, ninguém faz isso Entendeu? Ninguém faz isso Então pra que você vai virar pra pessoa que tá lá acima do peso, maravilhosa lá E falar, aqui, sua saúde está ok? Sua saúde está em dia? E aí senhora, sua saúde... Velho, não, né? Não, né? Não Ai, você não devia comer tanto Faz mal Tá, gente, né? Isso aqui eu até entendo Que realmente comer um prato desse tamanho, assim, toda hora faz mal mesmo Eu até entendo Mas a minha pergunta é Eu vou te devolver a pergunta Você falaria isso pra uma pessoa que é magra e tá comendo esse tanto de comida? Tipo assim, se chegar uma pessoa gorda com um prato desse tamanho, assim, de pedreiro, maravilhoso de comida E comer Você vai falar, nossa, mas você tem que pensar mais nessa sua alimentação Você tem que raciocinar mais as suas escolhas Bacana Mas e se chegar uma pessoa magra com o mesmo prato? Você vai perguntar pra ela, você vai falar com ela que ela tem que olhar a saúde? Ou você vai só pensar Ah, não engorda de ruim isso aí Não engorda de ruim Pensa, gente A saúde é outra coisa, né? Ai, tinha que ser gorda Essa aqui dá até preguiça de comentar, gente Essa aqui me dá preguiça de comentar Porque essa é do mesmo criador do tinha que ser mulher Que já é um machismo do... Mas, ô, na moral Essa eu não vou nem comentar Essa eu não vou comentar Tá? Próxima Ai, Ana Luísa tá ótima, menina Pena que ela engordou Por que que engordar sempre é colocar o outro num patamar inferior? Sabe? Por que? Ah, pena que ela engordar É só não falar nada, entendeu? A Ana Luísa tá ótima Pô, acabou Linda, maravilhosa Acabou, entendeu? Acabou aí o elogio, tá? Já passou a informação pro coleguinha Acabou o assunto Muda de assunto É isso aí Nossa, amiga Esse fim de semana Netflix Naquele friozinho Fiz uma gordice Como se sair da dieta Fosse uma coisa exclusiva da pessoa gorda A pessoa magra nunca sai da dieta A gente é fitness Maravilhosa Vai na academia Cinco vezes por semana Puxa ferro Come direitinho Nunca sai da linha, tá? Sou gordo Nossa, como você tá linda, Ana Você emagreceu? Nossa, achei que você emagreceu Gente, isso não é elogio, gente Eu nem consegui ter ameaça, viu? Isso não é elogio Isso não é elogio Emagrecer não é elogio Do mesmo jeito que engordar não é defeito E vice-versa, entendeu? É só característica corporal maravilhosa aí De ser com seu corpo magro ou gordo Enfim É só característica, entendeu? Você não vira pra pessoa e fala Nossa Nossa Eu fico impressionada como é que a perda de peso Sempre é levada como um fator positivo, sabe? Só como um elogio Isso não é elogio, gente Eu posso ter emagrecido por N fatores Ou eu posso ter engordado por N fatores Pode ser por estética também um deles Eu posso não estar me sentindo bem Querer emagrecer É um problema meu com o meu corpo Mas isso não é Não deve ser um elogio, sabe? Não deve ser uma forma de elogiar Enfim Não, Ana Luísa não é gorda não Ela é fofinha Gente Primeiro que fofinha Fofinha Dizem que você adjetir Porcinhos carinhosos Porcinhos carinhosos 4, 3, 2, 1 Nossa, me chama de fofinha Tenho quase um troço Eu nunca tinha pensado nisso Nossa, fofinha Emagreceu com o meu elogio Nossa, mas é fofinha? Não, fofinha é ferida Ah, fofinha é horroroso Nossa senhora Me chamam de horrorosa Mas não me chamam de fofinha Isso aqui é fofinho, ó Isso Isso é ser fofinho Isso é ser gorda, tá? Gorda é maravilhosa Beijo Ai, ela é bonita mesmo Mas ela é meio gordinha, né? Cansei Mas tudo bem, sou Homem gosta de ter onde pegar, sabe? Homem gosta de carne Ter onde pegar Ô gente Além de você não poder ser gordo Porque é feio, né? Porque não é elogio Porque não é saudável Você ainda tem que ser Porque o homem pode te pegar desse jeito Ô gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente Não é possível que as pessoas não vejam tanto Quanto que isso é machista Não é possível que as pessoas não vejam Quanto que isso é horroroso, sabe? Tipo, só vou ser gorda Porque é tudo ruim Mas a vantagem, menina É que o homem tem onde pegar Come on Come on, né girls Come on, né? Então é isso, gente Essas foram as 10 frases Que eu, como gorda Estou cansada de ouvir Eu sei que muita coisa Muitas dessas frases A gente tem que desconstruir No nosso dia a dia Não é fácil Eu sei que não é fácil Porque a gente tá convencionado A pensar nisso A pensar que gorda é defeito E a pensar que magro é elogio Que se você emagreceu é elogio Eu sei que é difícil Mas de pouquinho em pouquinho A gente vai conseguindo mudar isso E vai conseguindo melhorar Essa nossa sociedade maravilhosa Se você gostou E se identificou com esse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Aproveita e já compartilha O link com as amigas Olha aí, amiga Essa menina que é louca Falou o que a gente pensa Olha aqui, ó Falou o que a gente pensa Vai lá, compartilha Cinco minutos, ó, vai Não, já deu, né? E se você gostou Clique em gostei Favorita pra me ajudar na divulgação E se inscreve no canal Ah, e deixa aqui nos comentários Qual dessas frases Você já tá cansada de ouvir Se tem alguma frase Que eu não falei Mas que você também já Tá por aqui de ouvir E é isso Um super beijo E até o próximo Mas fala sério, Guilherme Fofinha Fofinha, velho Fofinha 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 Fofinha